Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais uma edição do podcast Boca Diurna, o podcast do Eleja-se em parceria com a BN3 e com o Compol. Este podcast que, ó, esse ano está liberado, Boca Diurna, desde que seja aqui no YouTube do Eleja-se e também para a galera da comunidade Eleja-se. Esse podcast está sendo realizado, estamos gravando o podcast aqui nos dias 24, 25 e 26 de junho, durante a realização do segundo Compol aqui em Florianópolis, Santa Catarina, o Compol que é o maior evento brasileiro de comunicação pública, marketing político e estratégia eleitoral. Na verdade, o maior evento da América Latina nessa área, com os maiores especialistas do mercado brasileiro, mais de 100 palestrantes, mais de 7 mil inscritos no Summit Cidades, que é onde acontece esse evento. E aí a gente está gravando aqui o nosso podcast em parceria com a Philips Filmes, com o apoio da BN3, da Nina Lab e da Plasticola, o pessoal da Philips Filmes dando um show aqui na produção com a gente. E também temos o apoio da Borgana Vinhos, que é esse parceiro que está ajudando a gente aqui. A gente estava pensando em trazer uma máquina da verdade, aquele equipamentozinho. E aí o pessoal disse, não, dá vinho para o pessoal, porque aí o vinho entra, a verdade sai. E aí a gente tem o apoio da Borgana Vinhos aqui para ajudar a gente. Hoje a gente tem dois grandes especialistas em marketing político, em produção de conteúdo, em estratégia eleitoral, mas também em podcast. Então eu estou meio tenso aqui, porque os caras têm o podcast, que é o podcast de referência no nosso mercado, que é o Mentoria Política, que eu já tive a oportunidade de participar. Inclusive, fiz uma sacanagem com o pessoal lá, porque eu bati o recorde de tempo do podcast, foi mais de duas horas de podcast. Quando terminou, eu já ouvi o pessoal gritando na outra sala, acaba, acaba. Mas foi legal, foi uma experiência muito boa. Eu estou aqui com Glauco Rojas e com Aline Bezerra, da Bunker Brain, que é uma agência de Brasília e que hoje tem atuação. Vamos ver se tem atuação no Brasil todo. Eu acho que tem atuação no Brasil todo, de repente, já na América Latina. E aí a nossa lógica aqui é o seguinte, a gente pede para que vocês se apresentem e sempre que tem uma dama na casa, obviamente que a dama se apresenta primeiro. E aí, nesse caso, como a gente está com o vinho Crios aqui, que é esse, é um Malbec, na verdade é um Malbec Rosé, argentino. Aí ele já está no final, eu vou pedir para a Aline escolher se ela quer o Malbec Rosé ou se ela quer esse Merlot. Agora, olha o nome do vinho que o pessoal mandou para a gente. O nome do vinho é Menage à Troar. Então, assim, não vou julgar ninguém. Se você quiser escolher aí, você escolhe. Se você quer um Crios ou um Menage à Troar, Aline, escolha. Eu vou no Crios mesmo, assim, por uma questão lógica. Ó, então pronto. Então, vou pedir para a Glauco servir aqui o vinho para a Aline. E aí, Glauco pode escolher o Menage à Troar, não tem nenhum problema. Enfim, enquanto a Aline se apresenta aqui para a gente, Aline. Primeiro, Emerson, obrigada. Gratidão pela oportunidade. Muito bacana a iniciativa de estar fazendo aí esse evento aqui nos bastidores do Compol. Então, eu sou Aline Bezerra, sou jornalista, atuo com comunicação e marketing político há 18 anos. Lá em 2006, foi a minha primeira campanha, cheguei sem saber nada. Inclusive, hoje na nossa palestra a gente falou sobre isso, trouxe um pouco da nossa história. Mas lá em 2006, já na primeira campanha, eu fui picada por aquela mosquinha, que pica todo mundo que gosta de política. E eu estou aí há 18 anos nessa área, atuando em duas frentes. Tanto em comunicação, quanto gestão. Então, eu já fiz assessoria de imprensa no Congresso Nacional, fui chefe de gabinete também, fiz assessoria de comunicação em ministério. E eu também fui gestora, fui subsecretária da Juventude. Então, a gente perpassou por alguns espaços de poder aí na política, conhecendo bastante dos bastidores. E desde 2019, o Glauco me convidou para a sociedade na agência Bunker Brain. E a gente tem esse projeto. E há dois anos, nós lançamos o Mentoria Eleitoral Podcast, que é o nosso podcast que visa justamente dar um espaço para quem está nos bastidores. Eu falei mentoria política. É, mentoria eleitoral. Mentoria eleitoral, gente. Mentoria Eleitoral Podcast, que é um produto que foi pensado justamente para dar visibilidade para quem está atuando nos bastidores. A gente sabe que a todo momento a gente faz o palco para o político. Essa é a nossa função. Mas a gente acreditou nesse projeto, entendendo a importância da gente também dar espaço de visibilidade para os profissionais. E de todos esses desafios que eu enfrentei aqui, profissionais, eu preciso dizer que nenhum é mais desafiador e mais lindo do que o desafio que eu tenho de ser mãe. Eu sou mãe do Bernardo e do Benjamim. Então, assim, é um dos papéis que eu exerço também com muito amor, com muito carinho e de forma muito desafiadora. Você é um pouquinho sobre mim. Isso, maravilha. E é assim, começou a trabalhar o quê? Aos 4 anos de idade, né? Foi, mas... Para já ter esse tempo todo de estrada. Mais ou menos. Eu comecei com uns 12. Não, na verdade, quem começou bem mais jovem do que eu foi o Glauco. É, não. Aí Glauco... Inclusive, essa semana eu estava vendo uma postagem dele lá com o Leonel Brizola. É isso. Né? Tem uma história muito bonita aí. Então, eu queria que você apresentasse para a gente, Glauco. Legal. Uma honra estar aqui. Assim como foi também uma honra para nós te receber no Mentoria Eleitoral Podcast. Eu sou cria da política. Comecei muito cedo. Eu comecei no movimento estudantil. Fui presidente do Grêmio da maior escola do Distrito Federal, lá por volta dos 14, 15 anos. Fui dirigente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Depois, eu fui dirigente partidário. O meu berço, o berço do meu pensamento, ele é brisolista, como você citou. Então, eu fui presidente da juventude do PDT. Fui secretário nacional de comunicação da juventude. E, naquele momento, ainda vivendo uma experiência ali de direção partidária, uma experiência mais ideológica. Depois disso, eu tive uma experiência de ingressar no Congresso Nacional aos 18 anos, em que eu pude vivenciar a realidade de vários gabinetes, de vários parlamentares, de partidos diferentes, de estados diferentes. E de cenários diferentes também de campanha, porque a cada vez que eles faziam as suas campanhas, eu participava. E, no campo acadêmico, de alguma maneira, foi acompanhando, foi fazendo aí uma composição com esse lado profissional. Eu me formei em publicidade, fiz uma especialização em ciência política e uma especialização em administração pública. E, por último, fiz o mestrado em comunicação, inovação e economia criativa. E aí, vivi governo também, fui secretário de Estado quatro anos. Dois anos eu fui secretário de Trabalho e dois anos eu fui secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação no Distrito Federal. Então, a soma disso tudo, esse caldeirão aí de experiência partidária, movimento estudantil, formação acadêmica, atuação no Executivo, no Legislativo, é o que hoje a gente tenta oferecer para quem confia no nosso trabalho lá na Banca Ebran. Isso. Qual foi a motivação que vocês tiveram? Aqui a gente tem um podcast interessante, porque a gente, todos os podcasts que a gente gravou aqui até agora, a gente teve sempre dois convidados, mas dois convidados, tipo um de uma cidade, outro de outro, um de uma área, outro de outro. E aí a gente tem aqui o primeiro que são sócios, que são pessoas que estão no mesmo projeto e, inclusive, com uma, enfim, a história de vocês tem semelhança, assim, do ponto de vista de que vocês, eu vou considerar que vocês estavam em áreas onde vocês poderiam desenvolver as carreiras de vocês, na gestão pública, enfim, em outras áreas, mas aí vocês vieram para uma área que, de certa forma, não sei se de maneira romantizada ou para ter uma pegada mais lúdica, mas a gente tem meio que esse espíritozinho de vira-lata de ficar dizendo assim, ah, é muito difícil trabalhar com marketing político, ah, isso não dá dinheiro, ah, isso é muito ruim, ah, eu podia estar fazendo outra coisa e tal. Então, vocês, de fato, vocês poderiam estar fazendo outra coisa. E qual foi a motivação para a criação da agência? Bom, lá atrás, no nosso podcast, você disse que uma das suas inspirações foi o Duda Mendonça e você, inclusive, era conhecido como Duda Mendonça do Nordeste, né? E foi a minha inspiração também. A partir daquelas campanhas fantásticas, daquela fase, aquilo me impressionou muito, né? Aquilo me impactou muito e não imediatamente, mas, à medida que essa história de vida foi passando, eu percebi que era isso que eu queria fazer. Eu não queria ser candidato, eu não queria ser político, mas eu adorava esse ambiente, né? Esse tabuleiro, esse jogo, essa possibilidade, inclusive, de fazer coisas concretas, como eu tive como secretário de Estado, que você consegue botar projetos grandes em andamento. E essa possibilidade, essa varinha de condão, só quem dá é a política. Então, é uma paixão, né? E uma paixão em que eu encontrei minha parceira também ali de trabalho, porque ela também teve experiências, como ela vai contar, e geriu projetos belíssimos, grandiosos. E, em algum momento, a gente falou, cara, é hora de botar isso na prateleira, é hora da gente, já desvinculado ideologicamente de qualquer sigla, conseguir trabalhar e colocar o que a gente acumulou à disposição das pessoas que acreditarem em nós. Eu acho que tem essa visão do Glauco, que é uma visão mais romântica mesmo, mas não é por nada, é porque a gente acredita mesmo no propósito da política. Mas tem também uma visão mais pragmática. Nós nos conhecemos em 2007, dentro de um projeto político. E esse projeto político nos levou a muitos desafios, a gente fez muita coisa bacana, como ele falou, mas ele, a partir de 2019, houve uma mudança de rumos desse projeto político. E, nisso, o Glauco já tinha a agência e me convidou para a sociedade. Para mim, foi um momento muito adequado, porque eu tinha ressentido meu primeiro filho, ele tinha apenas um ano, eu estava voltando ali para o trabalho, e eu tinha percebido que, com essa mudança desse projeto político, que foi conduzido muitos anos por um cara que a gente tem muita gratidão, que é o professor Israel, um político de Brasília, a gente precisava avançar. Não daria para a gente estar atrelado a um único projeto político. Acho que a gente já tinha dado nossa contribuição ao longo... Eu fiquei 16 anos nesse mesmo projeto político, e o Glauco também já estava a uma longa caminhada. A gente precisava avançar e a gente entendeu que o conhecimento que a gente tinha acumulado ao longo desse tempo poderia ajudar outros projetos políticos. Então, a intenção também da agência, do nosso projeto, enquanto empreendedor, é que a gente possa promover, assim como a gente fez, com tanto carinho, com tanto amor e com tanto zelo o projeto do professor Israel, que a gente pudesse oferecer isso também para outros políticos e outros candidatos. Eu acho interessante demais esse sentimento que vocês têm de... Ok, tem a questão empresarial, tem essa questão mais pragmática, mas de entender o marketing político, entender o trabalho que a gente faz por esse lado social. E é uma coisa que, às vezes, eu estou conversando com colegas, e eu falo sobre isso, e o pessoal meio que dá um estalo na cabeça deles, porque tem gente que não conseguiu ainda entender o papel social da nossa função. Que um prefeito que a gente ajuda a eleger, o nosso trabalho, no final, vai repercutir na vida das pessoas daquela cidade. Eu digo que, às vezes, é bom a gente nem ficar pensando muito nisso, porque tem gente que vive e tem gente que morre por causa do trabalho que a gente faz. Ou de fazer com que um determinado político chegue ao poder, ou de impedir que um determinado político continue ou volte ou esteja no poder. Então, essa questão do trabalho social, do lado social do trabalho, de fato, é muito importante. Mas como é que vocês conseguem desvincular? Porque aí é como vocês falaram, vocês estavam ligados a um projeto político, e aí, Glauco, você falou na desvinculação ideológica. Hoje, como é que vocês trabalham essa questão? Quando vocês são procurados por um candidato, vocês têm algum tipo de análise que vocês fazem, algum tipo de métrica que vocês usam para estabelecer se vocês vão trabalhar ou não para aquele candidato, para aquele projeto, baseando-se nesse aspecto ideológico, ou até numa análise, sei lá, ética, moral daquele projeto? Eu vou um pouquinho, eu dou um passo atrás. Na verdade, para além da visão social, a gente acredita no propósito do que a gente faz, e no propósito da política. Mas, obviamente, nós somos profissionais. A gente não tem condições de metrificar o quão um político vai ser útil para a sociedade, ou vai cumprir com o que ele se compromete ou não. O que a gente faz é usar o conhecimento que a gente acumulou ao longo da vida para quem acredite em nós. E aí, nós não temos esse crivo ideológico para atender pessoas. Nós tentamos, com o nosso trabalho, fazer com que, dentro das limitações que qualquer cliente tem, qualquer candidato tem, sobressaiam as propostas, as características, a narrativa, que faça sentido com ele, mas que faça sentido também para o bem comum, para as pessoas. A gente tenta ser o meio de campo para que haja uma coerência entre o que ele promete, o que ele almeja, e, eventualmente, o que ele fará, uma vez eleito, com o que ele prometeu. É. E você, Aline? Eu acho que, talvez, a limitação esteja só naquilo que, de fato, a gente não acredita, ou que, de fato, algo que a gente perceba que vai fazer mal para a sociedade, para um grupo. Então, assim, fake news, né? Alguns tipos de agressões, sei lá, um candidato que a gente vê que é nitidamente misógino, por exemplo. Eu não conseguiria trabalhar com alguém, né? Que eu entendo que já me vê de forma diferente, como se eu fosse inferior. Então, eu acho que existiria se a gente enfrentasse, até hoje a gente ainda não enfrentou, talvez até porque, enfim, não tem como, eu acho, Emerson, a gente não demonstrar, de alguma forma, quem a gente é, os valores que a gente tem naquilo que a gente acredita. E as redes sociais estão aí, as pessoas, os candidatos, certamente, veem as nossas redes antes de vir atrás de nós, e eles sabem que a gente, minimamente, ali tem os nossos valores, tem condições éticas e que a gente nunca recebeu nenhuma proposta que, de fato, o embate ideológico ou de valores fosse tamanho que a gente não aceitasse. Mas isso, no meu caso, seria possível se, como eu falei, a gente fosse para um extremo muito grande, né? Aí a gente, um candidato que chegasse para nós e no seu projeto inicial fosse algo que a gente percebesse que não ia trazer nenhum benefício para a sociedade. Até porque, como você falou, nós já estivemos nos bastidores, nós já executamos políticas públicas, né? Como gestores, como secretário, subsecretário. Então, a gente sabe como a máquina funciona, a gente sabe como as coisas são nos bastidores. E aí, como a gente tem esse entendimento, a gente consegue também fazer essa leitura. Mas, até hoje, ninguém chegou ainda com propostas escusas para a gente, não. É uma vantagem que a gente tem também hoje é pelo trabalho que a gente tem feito de marketing para nós mesmos, né? Divulgação. Eu acredito que é tranquilo também porque a gente consegue colocar o nosso posicionamento de marca, o que a gente acredita, o que a gente não acredita. E isso termina meio que passando para o potencial cliente, né? Para o nosso líder e o cara olha e diz não, aquele cara eu não vou contratar, não. Porque aquele cara eu já sei que ele não gosta disso, não gosta daquilo. E tem, às vezes eu recebo críticas, por exemplo, quando eu posto um conteúdo lá, eu brinco muito. Eu estou brincando com isso, porque assim, essa história da carreata. Eu virei o maior inimigo da carreata no Brasil, porque eu vivo metendo pau em carreata. E não tem nenhum problema, vai ter campanha esse ano, que eu vou trabalhar em campanha, a campanha vai ter carreata. Eu vou criar a estratégia de divulgação da carreata. Nós vamos cobrir a carreata, nós vamos divulgar a carreata. E por mim, tá, beleza. Eu só atuo muito dentro da lógica de que assim, não faz sentido você gastar um dinheiro com uma coisa se você tem outra coisa que funciona melhor, que custa menos, que dá mais resultado. Mas se você quer fazer as duas coisas, beleza. Não tem nenhum problema. Mas aí, normalmente, as pessoas chegam para mim e dizem assim, pô, você está sendo muito burro, porque você está falando mal de carreata, você está espantando o seu cliente, porque o cara vai deixar de lhe contratar por conta disso. E aí, eu queria que vocês falassem também sobre esse momento que vocês estão vendo que o mercado está vivendo. Nas conversas que a gente já teve, eu vi que vocês têm uma visão muito aguçada do mercado, do momento que o mercado está vivendo. Até no podcast que eu participei, Glauco, você falou, né, desse, do interesse que vocês têm de participar, o fato de vocês estarem aqui participando, palestrando no maior evento da América Latina, da nossa área, mostra que vocês estão alinhados, né, com esse momento que a gente está vivendo. como é que vocês estão vendo essa situação atual do mercado de marketing onde nós estamos, a gente meio que virou a mesa, a gente está podendo escolher cliente, a gente está podendo estabelecer como é que a gente vai trabalhar, a gente está podendo colocar para os clientes de maneira muito clara qual é o nosso método, e eles é quem tem que trabalhar segundo o nosso método. Acabou aquela história do cliente chegar e dizer, eu quero que você faça isso, não, mas isso não vai, mas vai fazer, não, mas isso aqui eu faço, não, não vai fazer isso aqui também. Como é que está sendo a visão de vocês do mercado nesse momento? É um momento muito singular e muito rico, né, assim, eu pude viver, assim como você também, a transição do analógico para o digital. Isso já foi uma mudança estrutural na lógica de comunicação da civilização, né, que invariavelmente chegou em nós, chegou nos profissionais, chegou no meio político. E quando isso acontece, ao mesmo tempo que cria-se uma necessidade, eu sou do tempo, por exemplo, Emerson, que os gabinetes tinham um assessor de imprensa, isso era o que eles tinham, né, que era um jornalista em geral, e que a função do cara era basicamente mandar release para a rádio, para, eventualmente, para a TV, e ficar ali com aquela comunicação, de alguma maneira, unilateral, em que o político tinha o controle da narrativa, ele se elegia e ele ia soltando em etapas o que ele queria do mandato dele, e aí vendia ali o peixe dele de 4 em 4 anos, e para isso um profissional bastava, né, era um faz-tudo que, na prática, era o assessor de imprensa, a figura do assessor de imprensa. Isso acabou, não existe, não é possível mais isso acontecer. Então, quando a internet se populariza, aquilo que era, de alguma maneira, uma caverna ali, que o político se escondia de 4 em 4 anos e depois ele saía, virou um aquário, né, todo eleitor hoje, ele tem condições, se quiser, de aferir se o cara está presente, se não está, como é que ele votou, e o eleitor quer isso, e isso impactou no nosso mercado, porque, naturalmente, essa estrutura passou a ter que ser mais central. Se a comunicação até então era lateral nos mandatos, hoje ela é central, pelo menos para quem entendeu o jogo. E se ela é central, ela precisa de mais gente. E se ela precisa de mais gente, ela precisa de formação. Eu sou de uma época que você não tinha referências, você não tinha uma escola como eleja-se para você assinar e ver conteúdos diversos, você tinha que ir ali garimpar, né, você tinha referências. O primeiro congresso, o primeiro evento político que eu fui na vida, que foi um evento que me impressiona até hoje, foi o evento que participou, o Duda e o Nizanguanais, eles duelaram no palco, porque um assinava a campanha do Lula e o outro assinava a campanha do FHC. E era incrível de ver, mas depois que passava aquele encanto ali do evento, você não tinha aonde se formar, né. Então, fazer parte disso, desse momento do marketing político e da democracia brasileira como profissional, em que agora a gente voa em bando, em que agora a gente tem uma atuação em rede, em que agora os profissionais se reconhecem, se ajudam, como o Compol é um exemplo disso, um evento fantástico, liderado pelo Natale, e com todo o mercado aqui, um torcendo pelo outro, um ajudando o outro, num ambiente de quem percebeu que se o mercado melhorou, se abriu oportunidades, abriu para todo mundo, e que tem espaço para todo mundo atuar, não precisa ser canibalizado, não precisa de super-herói, não precisa ter alguém que sozinho acha que vai dominar o mercado. O Compol é um exemplo do que pode ser feito por profissionais de altíssimo nível, em conjunto, cada um se respeitando, e eu acho muito legal fazer parte disso. Eu acho que a gente traz uma tendência que é de mercado, inclusive, essa questão de criar comunidades. E aí no mercado do marketing, eu fico muito feliz e esperançosa de ver que a gente tem líderes, como você, Emerson, como Natale, como Lucas, que entenderam esse jogo, e que com muita generosidade, tenham aberto portas para que diversos profissionais possam acessar. Até porque vocês entenderam que não vai existir gente qualificada o suficiente para dar conta da demanda que o nosso mercado tem hoje. O nosso mercado tem uma demanda gigantesca e o que a gente sempre fala é que existem muitos profissionais de comunicação. Faculdades de comunicação têm inúmeras espalhadas pelo nosso país, mas profissionais de comunicação que entendem da política, a gente já elimina muita gente no meio desse caminho. Então, uma vez que o mercado entendeu a necessidade de caminhar em comunidade, o mercado entendeu que a demanda era maior do que a quantidade de profissionais que tinham, nós despontaram nesse mercado profissionais com uma generosidade como você, Lucas e Natale, para que abrisse as portas, para que outras pessoas que têm a sua história, que têm a sua trajetória, que merecem também o seu espaço, pudessem aproveitar. E eu acho que agora é dever de cada um de nós que a gente multiplique isso, que a gente dê oportunidade a outros, porque, de novo, o nosso mercado, ele se recicla, ele é constante, ele é perene, a gente tem ciclos a cada dois anos e oportunidade para muita gente. Tem muita gente boa aí que, na verdade, só está esperando o momento de ter essa oportunidade. Junto a isso, a questão, como o Glauco colocou, da capacitação que a gente tem, de que é importante e que você tem feito de forma tão brilhante com a comunidade Elejas. Sim, eu acho maravilhoso. Glauco tem uns conceitos massos. Eu gosto dessa história do aquário. E aí ele falou uma coisa que eu anotei aqui, a história de que a gente está voando em bando. Isso é muito massa. É muito legal esse conceito da gente entender isso. E vocês estão participando desse momento. Eu acho que aqui, esse podcast está muito indo por esse lado social, esse lado do entendimento da responsabilidade que nós, como profissionais, temos. E é difícil para a gente, eu vou tirar a linha dessa brincadeira aqui, eu e Glauco, a gente que é da Old School, como é que vocês veem essa transição de um mercado, principalmente vocês estando em Brasília, que é o centro do poder, e que existe essa teoria, eu não posso confirmar porque eu não tenho conhecimento, mas existe essa teoria de que Brasília foi feita onde foi feita justamente para ficar longe das pessoas, para afastar os políticos da base, para criar um estado de isolamento da política em relação ao resto do Brasil. Então, como é que vocês veem também essa questão de que agora uma das, da mesma forma que eu tenho defendido muito, que a comunicação agora é atribuição para o político, o político ele tem que saber se comunicar, como você estava falando, Glauco, ele tem que saber a importância de trabalhar isso, essa questão de que para nós também agora é uma atribuição como profissionais a gente trazer outros profissionais, melhorar os profissionais, fazer com que as pessoas que estão próximas da gente possam se qualificar mais, não apenas no aspecto técnico, mas também até nessa questão de um ecossistema que seja mais sustentável, que seja mais respeitoso, que seja menos predatório, enfim, qual é a visão de vocês a respeito disso? Eu acho que o mercado joga um papel muito importante porque além dessa colaboração que pode substituir a competição exacerbada, já basta a competição das campanhas entre o mercado, não há necessidade porque existe demanda, existe oferta para todo mundo trabalhar e bons profissionais, eu confesso e aí você trouxe uma transição geracional na raiz da pergunta, que eu também me sinto incomodado como profissional com o rumo que a política tem tomado a partir da construção de discursos apenas para as bolhas, em que o político ele só está interessado na sua própria audiência, então se por um lado nós mesmos ensinamos técnicas para que ele fale para o seu segmento, tem um discurso segmentado, micro segmentado e tudo aquilo que a gente está careca de ouvir, em última análise quando ele se elege ele mantém essa lógica e hoje o que a gente observa é uma dificuldade da classe política geracional dessa nova geração de políticos de enxergarem a sociedade como uma coletividade, então parece que cada um ali só se preocupa com a sua própria audiência, e não tem o sentido de todo e aí é uma contradição e é uma contradição que está posta inclusive para o nosso trabalho profissional de como a gente pode contribuir para ao mesmo tempo ganhar eleições mas não deixar que a política se despolitize que perca a sua essência e seu sentido maior que é o bem comum isso essa tribalização da política em relação a responsabilidade social que nós temos eu acho que ela se destaca nesse momento em que a gente vive por exemplo uma campanha municipal em que a gente sabe que vão haver inúmeras demandas que a gente muitas vezes não vai nem conseguir cumprir porque a gente não tem profissional capacitado para então assim a cada nova a cada novo novo pleito essas demandas elas vão se multiplicando e se a gente não nesse momento entender qual é o nosso papel nisso a gente vai ter cada vez mais uma política esvaziada a gente vai ter bastidores de pessoas que cobrem essa política que geram a informação para o eleitor e para o cidadão cada vez de forma mais esvaziada então entender o nosso papel eu acho que é fundamental e promover essa formação e para nós lá na agência isso é primordial qualquer pessoa a gente já falou isso todas as pessoas que nós contratamos para trabalhar com a gente a primeira coisa que eles tem que fazer é se capacitar então a gente tem a comunidade eleja ser assinado tem escola dos políticos que eles tem que assistir para que eles consigam desempenhar um trabalho de novo porque muitas das vezes a gente até busca profissionais que tenham conhecimento da política mas isso está ficando cada vez mais difícil então a gente muitas vezes tem que formar esse profissional do zero e aí não tem como a gente fazer isso se a gente não tiver essa base e que bom hoje que a gente já tem essa base para poder ter esse start é uma coisa que você você falou Glauco sobre a história do evento lá que você foi com Duda e Nizam e eu me lembro que era bem isso mesmo esse evento aqui ele é meio que a coroação de uma série de eventos que aconteceu em todo o Brasil vocês inclusive participaram de edição regional do Compol então acredito que assim tem uma coisa maravilhosa no fato do Compol porque assim Marcelo Natale não precisava ter feito esse movimento de levar o Compol para o Brasil todo ele podia simplesmente passar o ano todo preparando isso aqui e já seria grandioso genial então esse movimento de levar o Compol ele complementou muito um trabalho que vem sendo feito no digital porque você tinha antes você tinha os seminários as imersões de Carlos Maionelli que ele fazia em São Paulo fazia em Brasília fazia pelo Brasil eu acho que é o grande precursor desse mercado é um cara que tem sempre que ser homenageado porque é um cara que além de ser um grande estrategista um grande marqueteiro basta você ver na bibliografia de Maionelli o quanto ele de fato era um grande apesar de não ter feito campanha presidencial de não ter figurado nesse nesses altos círculos do marketing político brasileiro mas de fato era um grande especialista um grande técnico mas também fazia esse papel de formar a gente mas a um custo que não era alcançável para todo mundo não era todo mundo que podia pegar um avião ou um ônibus ir para Brasília ou para São Paulo para passar dois três dias participando de uma imersão com ele agora o cara no celular ele vai lá e ele faz uma inscrição na escola dos políticos por exemplo que é a maior plataforma do Brasil hoje nessa área tem curso inclusive de vocês lá e o cara vai lá e o cara tem acesso ali no banheiro de casa deitado na rede cuidando do filho a mulher que quer ser profissional dessa área enquanto ela está amamentando ela está se qualificando ela está se preparando para na hora que puder deixar o filho com alguém um momentinho ir lá fazer o trabalho dela então eu vejo que esse mercado tem muito a ganhar com essa realidade que a gente tem de ter o digital agregado com os eventos agregado com os cursos eu vejo que hoje assim eu sou muito preocupado até pela experiência de mais de 13 anos como professor de ensino superior graduação pós-graduação eu acho que eu saí no momento certo porque eu pedi demissão da faculdade que eu dava aula dois meses depois chegou a inteligência artificial eu digo ainda bem porque eu não ia conseguir ficar não eu não ia conseguir viver o jogo que eu acho que hoje é o jogo de gato e rato do professor de querer saber se foi o aluno mesmo que fez ou se foi o GPT que fez mas eu não vejo muito sentido por exemplo em um curso se alguém chegasse para mim e dissesse vamos fazer uma graduação de marketing político eu digo irmão não faz sentido porque você vai dar uma aula numa segunda-feira a aula inaugural do curso é na segunda-feira na quarta-feira chegou uma inteligência artificial que acabou com tudo chegou uma nova ferramenta uma rede social foi criada e mudou tudo então eu acredito que agora mais do que nunca o treinamento o a qualificação é contínua e aí a partir desse lado profissional de vocês de estarem no mercado como profissionais e como empresários como inclusive com empregadores contratantes como é que vocês veem que está o nível do profissional hoje que está no mercado de comunicação política eu queria só exaltar antes disso o que você falou sobre a descentralização que o Natale promoveu com o com o com o com o com o com o regional a gente entende que a realidade do nosso país ele é um país continental e muitas vezes eu vejo converso com pessoas a galera do norte fala cara nunca chega nada aqui pra gente e o Natale de novo com tanta generosidade como ele é um cara muito generoso e que tem uma visão conseguiu levar o compol pra lugares em que certamente esse tipo de formação esse tipo de capacitação não chegaria então se de novo há uma demanda do mercado pra profissionais capacitados a gente também tem que entender que é preciso que o mercado entenda que o nosso nosso país é gigantesco e que a gente também precisa promover esse tipo de evento então eu só queria exaltar essa iniciativa do Natale o quão importante e significativa ela é pro nosso mercado e aí em relação a qualificação dos profissionais Emerson a gente a gente hoje vê com um olhar mais esperançoso porque como o Glauco falou até pouco tempo atrás era um mercado muito fechado era um mercado pra um público muito restrito e no momento em que a gente tem profissionais que tem essa visão de ampliar de trazer pra perto de criar uma comunidade a gente vê essa possibilidade de ter profissionais melhores formados porque quando a gente vai pra um ambiente de uma campanha por exemplo a gente vai pra guerra a gente vai pro tudo ou nada são 45 dias muito estressantes muito difíceis e se a gente não tem os profissionais preparados profissionalmente e emocionalmente que eu também tenho falado muito sobre isso vai dar ruim porque é ele quem vai levar a mensagem é ele que vai fazer a gestão do tráfico é ele que vai fazer a gestão de respostas das redes sociais é ele que é o político ali nas redes sociais muitas vezes então se a gente não prepara essa pessoa nesses dois quesitos que pra mim são fundamentais tanto no quesito socioemocional quanto no quesito profissional a gente vai nós teremos campanhas fracassadas isso nós tínhamos até um tempo atrás porque assim eu considero que a gente está vivendo uma fase de transição até bem pouco tempo atrás nós queríamos o profissional júnior pleno pleno ou sênior dependendo do que fosse o projeto que ele viesse com as aptidões técnicas e com conhecimento político chegou um momento de tanto bater cabeça que a gente entendeu principalmente ali nos profissionais júniors que a gente tinha que aceitar que a gente não encontraria o combo pronto então no momento que a gente aceitou nossa vida facilitou muito e deixamos de passar por muito estresse então hoje a gente já sabe que nas campanhas que nós fazemos nos projetos que nós tocamos nós precisamos de um tempo pra recrutar um profissional que atenda aí as habilidades e precisamos de um outro tempo pra que ele assista o elegance pra que ele assista a escola dos políticos pra que ele ganhe minimamente isso não vai dar pra ele cancha mas minimamente vai alfabetizá-lo num mundo que é absolutamente desconhecido pra ele que é o mundo da política e é específico não adianta achar ah eu fazia outra coisa não a política ela tem um conjunto de especificidades que precisam ser respeitadas sob pena de você arruinar uma campanha e tudo o que ela significa e todo o investimento e energia que o candidato deposita nela a partir de chute a partir de outras coisas que não a experiência técnica então a gente vê como um período de transição vai chegar o momento que a gente vai ter oferta de profissionais em todos os níveis que já vão estar de certa maneira aptos a encarar uma campanha um mandato um projeto institucional mas agora a gente aceitou que ele tem que estar em transição mas com o conforto que diferente de pouco tempo atrás hoje existe onde ele buscar esse conhecimento e se formar isso eu vejo inclusive que é muito difícil a gente estabelecer assim eu concordo que a gente está num cenário de mercado em transição mas eu acho que essa transição não vai acabar nunca eu acho que o novo normal o novo normal é a transição permanente e aí cruzando o que vocês falaram eu acho massa essa coisa Aline da gente observar muito o lado psicossocial da história a saúde mental esse tipo de coisa eu até participei de um painel mais cedo com as quatro especialistas do Eleja-se convidadas Monalisa Anny Raquel e Lívia e a minha equipe é formada 80% a 90% por mulheres e foi uma coisa que eu falei no painel que eu participei eu digo eu indico muito muito claramente que qualquer candidato que quiser ter uma campanha de muito sucesso uma carreira de muito sucesso a maioria da sua equipe de comunicação e de estratégia seja formada por mulheres mulheres são mais inteligentes são mais dedicadas são mais sensíveis são mais tudo mas e aí esse mais às vezes me complica mas eu preciso dizer a gente precisa levar em consideração as diferenças as mulheres são diferentes dos homens em aspectos por exemplo eu vou falar do Eleja-se o Eleja-se a gente recentemente teve uma conversa lá pra gente levar em consideração por exemplo o período do ciclo menstrual das mulheres que trabalham com a gente a gente não pode quem trabalha com mulher não pode trabalhar não pode tentar fazer com que a mulher trabalhe no mesmo ritmo o tempo todo tem períodos do mês em que a mulher está super produtiva e tem períodos do mês em que a mulher não consegue produzir na mesma intensidade do ponto de vista físico mas do ponto de vista mental do ponto de vista da inteligência as mulheres elas sempre são superiores então o que eu estou falando é por isso que compensa a gente compensa nesses dias que a gente não está muito bem a gente compensa com todos esses outros dias e é preciso tomar cuidado justamente com essa coisa de chegar e dizer não, mas mulher é multitarefa a mulher ela se vira a mulher ela dá um jeito não cara se a gente está trabalhando performance se a gente está trabalhando com profissionais e a gente está querendo o melhor deles é lógico que se a gente força demais em algum momento isso vai quebrar isso vai dar problema e o que eu tenho dito muito do ponto de vista da saúde mental eu entendo que a saúde mental é importante no contexto de uma campanha eleitoral por exemplo de governo de mandato beleza também é mas de campanha é muito mais porque são 51 dias de muita intensidade então o que eu tenho indicado para todo mundo a gente está falando aqui para assessores a galera que vai trabalhar em campanha políticos que vão contratar de todo o Brasil eu digo sempre assim olha se você vai entrar numa campanha do mesmo jeito que você vai fazer uma maratona e você se prepara fisicamente para isso você vai entrar numa campanha se prepara mentalmente porque vai ter processo de processo de desgaste muito forte e se você sentir que você não está preparado não entre porque não faz sentido também você ter na campanha um processo em que a equipe é sobrecarregada por uma pessoa que não se preparou do jeito que era para se preparar não estar mentalmente forte e aí essa pessoa fica dando tilt no meio da campanha e você tem que ficar acompanhando eu já tive eu já tive campanhas era uma candidata no caso ela reclamar porque a equipe local ela tinha que ir na casa de um porque o cara estava em depressão e tinha que ir na casa de outro para fazer isso e tinha uma pessoa que não estava fazendo isso eu não estou sendo insensível do ponto de vista de dizer que isso não é aceitável isso é da natureza humana a gente passa por períodos desse tipo mas se está num processo desse não entra numa campanha e se você está montando uma equipe de campanha não traz ninguém para a campanha para trabalhar na intensidade é desumano você submeter uma pessoa a isso do mesmo jeito que eu acho que é injusto você tentar entender que a mulher ela funciona da mesma maneira que o homem eu acho que funciona melhor desde que você entenda as características dela eu acho que você tocou em dois pontos que são muito importantes e a gente tem falado muito isso nas nossas palestras e nos nossos cursos inteligência emocional e perfil perfil de trabalho de cada pessoa quando a gente fala com um coordenador de campanha por exemplo a gente entende que ele é uma pessoa que vai segurar muito as pontas da campanha seja junto ao candidato a quem ele está diretamente ligado seja a quem aos demais da campanha que ele vai coordenar então principalmente ele Emerson é um cara que precisa ter uma inteligência emocional muito bem trabalhada ele precisa entender as suas emoções para que ele possa compreender as dos demais e saiba lidar com isso para não dar um ruim e quando a gente fala de perfil a gente faz análise comportamental por exemplo nas nossas entrevistas de vagas por que isso? porque muitas vezes não é que a pessoa não está fazendo aquilo direito porque ela não quer é porque necessariamente não tem a ver com o perfil dela então entender onde as pessoas jogam melhor e aí vem junto com isso a busca pelo autoconhecimento que é outra coisa que a gente entende que é fundamental quando você entende onde você joga bem e quem está te contratando entende isso você vai ser direcionado para uma função que você vai desempenhar melhor porque não adianta você colocar alguém que não é comunicativo para fazer o atendimento direto com o público porque isso vai dar ruim porque quando a gente está falando de público a gente está falando do eleitor e se o cara não trata bem o eleitor acabou ele vai ferrar com a sua campanha então ter as pessoas que estão conosco preparadas e elas alinhadas em funções com as quais elas têm habilidades tanto emocionais quanto técnicas para desempenhar isso necessariamente vai nortear a campanha para um caminho do sucesso o contrário disso a gente tem certeza que vai dar ruim e esse cara vai perder a eleição maravilha muito bom para a gente encerrar eu queria fazer um desafio para vocês aqui e aí é muito massa esse papel que vocês têm porque vocês são empresários e profissionais vocês não são empresários cara eu montei uma agência eu nunca trabalhei com marketing eu vi que isso era uma oportunidade de mercado eu montei uma agência contratei uma equipe o pessoal roda lá a gente é profissional e aí a gente é empresário também eu queria colocar um em cada lado eu queria que vocês escolhessem entre vocês para dar uma dica que eu acredito que seja uma dica fundamental para quem vai atuar em campanha como empresário quem tem agência aí por todo o Brasil e vai trabalhar em campanha está montando equipe está organizando a agência e para quem vai trabalhar como profissional especificamente no relacionamento com a liderança no relacionamento com o chefe com o patrão com o líder que está ali tomando conta aí vocês escolham quem vai falar o que eu posso falar do empresário da visão do empresário eu sabia que é ali então acaba que eu fico mais com essa parte também na agência está vendo ela está consubstriciando o que eu falei sobre a história da mulher a dica que eu dou para um empresário que está organizando a sua agência para a campanha fundamental é invista na capacitação das pessoas que vão estar com você a gente está indo para um processo eleitoral muito duro cada vez mais competitivo e se você não tiver profissionais que entendam do jogo as chances de você levar o projeto que você está assumindo para o buraco é muito grande então acho que a capacitação desses profissionais e o entendimento do que é a política de como é que funciona uma campanha são fundamentais para que você tenha êxito até porque todos nós queremos ter cases de campanha e a gente só vai conseguir cases de campanhas vencedoras se a gente tiver uma coesão que passa necessariamente pela capacitação e a formação dos profissionais que vão estar com você muito bom eu acho que tem que ter esse pragmatismo uma visão de negócio é natural mas ao mesmo tempo no final das contas eleição é sobre pessoas você tem o candidato que é uma pessoa você tem o time que são pessoas você tem os eleitores que são milhares de pessoas então é quase que uma escala eleição é uma escala que parte de um e tem que chegar em milhares e eu já participei de projetos com vários perfis e no meu entendimento na minha caminhada para a política se você conseguir apaixonar se você conseguir inspirar se você conseguir motivar a coisa vai muito mais fácil do que uma lógica fria de fábrica política não é fabril política é paixão então eu complemento e alio a visão pragmática de negócio que é necessária afinal somos profissionais temos boletos para pagar que uma vez escolhidos os melhores profissionais com técnicas de recrutamento que de fato levem em consideração as habilidades emocionais e profissionais dessa pessoa uma vez montado o time a minha dica é motive esse time não ache que você montou uma padaria não é uma padaria você não vai fazer pão você vai conquistar corações e mentes por todos os lugares e se você não parte do seu time pode até dar certo mas eu particularmente na minha experiência dá muito mais certo ou é muito mais positivo para a carreira e para a vida pessoal que você saia de uma campanha com dinheiro com êxito nas urnas e com um time que acreditou no que fez e que tem orgulho disso é muito bom de fato vocês estão corretíssimos para a gente encerrar queria que vocês deixassem aqui para a galera que não conhece ainda como é que pode acompanhar vocês nas redes sociais aqui nós temos na verdade quatro redes sociais porque a gente tem a Aline tem Glauco tem a Bunker e tem o Mentoria Eleitoral não é isso? é nesse momento a gente está concentrando nossa atividade toda no perfil Dom Mentoria então é arroba Mentoria Eleitoral nós estamos no Youtube com o nosso canal Mentoria Eleitoral e lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast inclusive o que o Emerson esteve lá e bateu recorde mas foram duas horas de muito conteúdo então vale super a pena é um espaço também de formação porque nós entrevistamos já conseguimos tivemos a honra de sentar na nossa bancada os melhores profissionais do mercado ainda tem muita gente boa que a gente inclusive está aproveitando aqui a oportunidade no Compao para convidar quem ainda não esteve lá então temos o nosso canal e é isso meu arroba é Alinezinha Bezerra e meu é Glauco Rojas e o que o Emerson não contou é que além de ele ter batido o recorde de tempo ele bateu o recorde de visualizações isso eu fiz um tráfego lá direcionado gratidão pela oportunidade eu que agradeço demais vocês que esse ano seja um ano de muito sucesso amém de muito faturamento de muito lucro de muitas vitórias e que a gente saia com esse pensamento de missão cumprida não apenas do ponto de vista profissional mas eu acho fundamental isso você falou Glauco de a gente chegar no final e a gente está com a equipe unida a gente está com a equipe coesa todo mundo satisfeito com o que gerou para o candidato com o que gerou para o time com o que gerou para si que é uma coisa que eu sempre digo a gente não trabalha para os candidatos a gente não trabalha para a agência a gente trabalha para a gente se hoje eu estou aqui podendo ocupar esse espaço junto com vocês que também são grandes referências no mercado é porque quando a gente começou a carreira lá atrás a gente pensava no candidato mas a gente pensava na gente também ou seja quando a gente fazia bem feito a gente estava fazendo bem feito para a gente poder chegar 5 anos 10 anos depois e dizer olha essa campanha que eu fiz olha esse trabalho que eu fiz então é esse pensamento que às vezes a gente esquece de dizer assim ah não estou recebendo o que eu desejo não estou tendo o tratamento que eu quero vou fazer de qualquer jeito óbvio de alguma maneira você pode até estar entregando para o candidato que você está recebendo mas e para você e para o seu futuro então quero agradecer demais vocês dizer que foi uma experiência maravilhosa estar com vocês lá no podcast mas foi melhor ter recebido vocês aqui e sempre à disposição da Bunker do Mentoria Eleitoral de vocês parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e vamos continuar voando e bando que é assim que a gente consegue chegar mais longe gratidão e sucesso para nós aí nesse ano valeu obrigado obrigada pela oportunidade parabéns pelo projeto valeu obrigado pessoal show de bola vai mais